Os veículos especializados deram destaque na metade desta semana ao aumento da taxa Selic aqui no Brasil, 0,50%, chegando a 13,25%. E também ao juro nos Estados Unidos, que aumentou 0,75%. O que isso representa para nós, consumidores? Ouvimos o especialista na área, assessor de investimentos da cooperativa Cicred, Rodrigo Caetano. Se for falar de um cenário nacional, o crédito fica mais caro, o que vai pesar na prática, no bolso dos brasileiros, principalmente no campo industrial. É que o crédito fica, sem dúvida alguma, mais caro. Por outro lado, também você tem os poupadores, os investidores. E hoje faz muito sentido você ganhar um pouco mais de 1%, obviamente, bruto, por conta desse aumento da taxa Selic. Se for lá para o lado dos Estados Unidos, para países emergentes, vamos dizer Brasil, país emergente ou em desenvolvimento, existe sim uma fuga de capital. Só que o mercado, a bolsa brasileira já tinha previsto esse aumento lá dos Estados Unidos, então não vai pesar tanto assim. Mas na lógica, na normalidade, significa, sem dúvida, uma saída de capital estrangeiro aqui de bolsa brasileira. E fugindo aí para uma economia mais forte que seria os Estados Unidos. O aumento das taxas é remédio para conter a inflação. Mas por que isso não está surtindo efeito? Existe aí uma questão de cenário externo. Você vê aí um dólar se valorizando frente ao real. E por quê? Hoje, 20% do que hoje é custo, ou que hoje é a cifra aí de quanto está o dólar. Ontem fechou a 5,2. 20% em cima disso é o risco país, é o risco fiscal. Você vê aí uma manobra do Brasil para poder reduzir um pouco a inflação, tentando reduzir aquela questão do ICMS. Ok, você pode reduzir um pouco hoje, mas amanhã você não vai ter essa redução. Você tem aí um efeito, você tem um bolo, você tem aí um negócio que vai rodando, vai rodando e não adianta muito. Você tem também a questão das commodities. Você tem aí soja, você tem milho, você tem feijão. Há escassez no mercado interno. E a exportação brasileira explodindo. Você vê China, por exemplo, abrindo os seus portos lá. Isso faz com que o mercado também se abra, aquela demanda que está reprimida. Então, não é só uma questão monetária, de você aumentar juros. Isso, na minha opinião, e na maioria dos especialistas, não adianta tanto você aumentar juros, sendo que você não cuida aqui da demanda interna. Tem falta de alimento aqui e, obviamente, a inflação, o preço, aumenta também. O remédio vai combater a doença, no caso a inflação, mas a longo prazo. O efeito de uma queda de inflação, talvez não vamos enxergar esse ano. O Banco Central ontem, inclusive, na sua ata, na íntegra, na ata não, no comunicado, disse que prevê um almoço aumento de igual, 0,5 ou menor, na taxa de juros. Nós podemos chegar em uma taxa de juros a 14%, ou seja, acima do que o Banco Central prevê. Então, o efeito, sem dúvida, no longo prazo, é de queda de inflação, mas isso, no meu entender, não vai acontecer nesse ano. Com a inflação, quem mais sofre são os assalariados. A inflação é o que corrói o bolso de todo mundo. Então, existe uma questão também de educação financeira que nós, infelizmente, ainda não temos bem forte no Brasil. Então, você vê famílias aí que passam um ano com um salário mínimo e vê nas alturas como é que está a inflação. Então, passa por um... não tem jeito. Passa por uma questão de educação financeira. Às vezes, apertar, mas apertar mais o quê? Então, às vezes, vai ter que passar, às vezes, por um financiamento, num crédito pessoal. Não tem jeito. E como é que uma família consegue passar um ano com um salário mínimo? Estou dando um exemplo aqui, nas alturas dos preços que estão. Sobre investimentos, o analista aconselha a apostar em alternativas conservadoras. Hoje, você não precisa tomar risco, ok? Porque você tem uma renda fixa hoje que você pode... No mercado, você tem casas de investimento, bancos, cooperativas, pagando acima de 100% do que é taxa hoje. A gente sempre sabe que a Selic, quando vai para, por exemplo, 13,25, o CDI, que é o custo do dinheiro, vem ali para 13,15. Imagina você recebendo 100% dessa taxa. É mais de 1% bruto, claro, nominal, ao mês. Mas você tem aí, dependendo de valor, de prazo, você consegue e acha investimentos aí para 120, 130% do CDI. Então, isso é muito atrativo, sem precisar você correr risco em Bolsa de Valores. Claro.